infantil do P até o tamanho 8. A referência desse kit é de número 21. São 40 peças, sendo 26 conjuntos e 14 peças avulsas. Ele é tanto do feminino quanto do masculino. Dentro da grade do feminino são 14 conjuntos e 9 peças avulsas. As avulsas do feminino normalmente são vestidos. E no masculino, 12 conjuntos e 5 camisetas. O valor total desse kit é R$ 1.378 e o valor por peça fica R$ 34,45. O valor total desse kit é R$ 1.378 e o valor total desse kit é R$ 1.378 e o valor total desse kit é R$ 1.378.